Na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula cobrou ajuda dos países ricos no combate à mudança climática e admitiu que o governo precisa fazer muito mais para conter a seca no Brasil. Repórter André Anelli. No discurso de abertura da edição de número 79 da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula dedicou grande parte do tempo ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Lula cobrou um auxílio financeiro dos países ricos aos países pobres para combater o aquecimento do planeta. O presidente justificou a medida, destacando que 2024 caminha para ser o ano mais quente da história mundial. Para exemplificar os efeitos das mudanças climáticas, Lula citou as enchentes no Rio Grande do Sul e a estiagem na Amazônia, alegando que o governo brasileiro não fugiu da responsabilidade em nenhuma das situações. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Outra novidade no discurso do presidente Lula foi sobre as relações governamentais com as grandes plataformas digitais. O presidente fez novas críticas veladas a Elon Musk, dono da rede social X, ao afirmar que as mídias sociais devem se submeter às leis de cada país. Segundo Lula, um eventual mundo sem regras teria como primeira vítima a liberdade. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Em relação ao cenário internacional, Lula disse que os países de renda média e baixa não têm acesso aos recursos financeiros. O presidente disse que o fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em áreas como saúde e educação e prejudica o combate às desigualdades. Lula destacou também que países da África tomam empréstimo a taxas até oito vezes maiores do que a Alemanha e quatro vezes maiores que os Estados Unidos. A fortuna dos cinco principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. O longo discurso do presidente Lula teve espaço ainda para temas já destacados em oportunidades anteriores e que foram repetidos na Assembleia Geral da ONU. Combate à fome e à miséria e reforma dos organismos internacionais voltaram a ser abordados com novas cobranças de mobilização pela comunidade internacional. De Brasília, André Anelli. Bom, vamos ouvir os comentaristas desta manhã aqui no Jornal da Manhã. Amanda Klein, Cristiano Beraldo. Amanda, bom dia. Na sua avaliação, algo surpreendente, algo fora do esperado do que disse o presidente Lula lá em Nova Iorque? A correspondência entre o que ele diz lá e o governo dele consegue impor, traduzir em ações aqui no Brasil? Bom dia de novo. Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Bom dia à nossa audiência, ao Beraldo, a todos. Olha, eu acho que ficou bem dentro do script, do roteiro. O Lula passeou sobre todos os temas que ele normalmente fala na seara internacional e alguns domésticos também. Emergência climática, desigualdade, combate à desigualdade, à fome, a reforma da ONU, de outras instituições de governança global, democracia. Alguns temas, eu acho que ele tem bastante autoridade e propriedade para falar, como, por exemplo, uma reforma das organizações internacionais da ONU, do Banco Mundial, do FMI, algo que acompanha o discurso dele há bastante tempo. Já em outros temas, é óbvio que há contradições e incoerências. Quando ele fala sobre democracia, por exemplo, propositalmente, ele deixou Venezuela de fora, mencionou Haiti e Cuba, mas ele sabe que na Venezuela, por exemplo, é um tema muito mais sensível, porque nem o próprio governo do presidente Lula reconheceu a vitória de Maduro, embora também não tenha reconhecido a vitória do candidato opositor adversário Edmundo Gonzalez. E sobre outro tema, que é a emergência climática, que normalmente o Lula se arvorou a esse papel. Você lembra que ele participou de cúpulas do G20, cúpulas climáticas, mesmo antes de assumir a presidência do Brasil, quando era ainda presidente eleito, e se comprometeu a combater o desmatamento e a promover, a afiançar a transição energética no Brasil. E o Brasil está pegando fogo, obviamente o desmatamento decresceu mesmo, ele caiu na Amazônia, mas por outro lado você teve um aumento muito grande dos incêndios, obviamente que em parte disso é por causa das secas e da ação organizada e coordenada de incêndios, criminosa, mas por outro lado talvez o governo também não tenha agido com a devida presteza e agilidade. Então são temas em que ele cai em algumas contradições, mas passou rapidamente, justamente para não ter que se deter muito em algo que fala, que depõe contra ele. Bom dia Amanda, bom dia Colombo, Lívia, Paula Nobre, toda a nossa audiência. Olha, o discurso feito por líderes de Estado na ONU, ele exige credibilidade para que se aborde assuntos de forma a ser respeitada, a sua opinião do líder ser respeitada por uma plateia altamente qualificada. São líderes mundiais que se reúnem ali e que cada um tem a liberdade para expressar as suas ideias, os seus posicionamentos. Quando a gente ouve o presidente da República falar sobre essa situação do Brasil, dizendo que fez tudo o que era possível, que não foge a sua responsabilidade, no mínimo a gente está vendo que o discurso não está alinhado com a realidade. Na verdade, o que o governo fez no caso do Rio Grande do Sul, que foi citado pelo presidente, ficou bastante aquém da expectativa do governador, que expôs a sua insatisfação publicamente, de prefeitos e, sobretudo, da população. E agora, com essas queimadas, não adianta dizer que o governo não foge a sua responsabilidade, porque o risco de queimadas era conhecido, o governo nada fez. Ao contrário, o governo está cortando recursos para coisas muito importantes, mas que a visão deles parecem supérfluas. E aí eu já faço um link sobre essa questão de sempre apontar o dedo para os bilionários, entendendo que a economia é um jogo de soma zero. Ou seja, para alguém enriquecer, outro tem que empobrecer. E não é assim que funciona. Quando a gente vê a movimentação dessas pessoas mais ricas do mundo, que tanto incomodam o governo, na verdade, a gente vê uma mudança que vai alinhada com as preferências da população em geral. Então, antigamente, você tinha os grandes industriais, depois você passou para os grandes bilionários da área de tecnologia. Hoje, internet, carros elétricos, como o caso de Elon Musk, agrega tanto valor à vida das pessoas. Então, é feio, pega mal, ainda mais falando de uma plataforma censurada no Brasil, que não é censurada no mundo livre. Então, cheio de contradições esse discurso.